Ela tinha só quinze anos, uma rosa ainda em botão Cantando lhe conheci, cantando dele o coração Em troca do meu coração, coração ela também me deu Foi assim que entre abraços e beijos, amor mais de um ano em meus braços viveu Em romance de amor acontece, tantas coisas sem explicação Eu troquei minha rosa por outra e cantei nossa separação Pra vingar-se do cruel destino Chorando ela disse, meu bem, vou jogar-me na rua pra todos Quero ser perdida, mulher de ninguém Lá se foi o meu botão de rosa, se jogar na rua da margulha Quando eu subi o remorso e ciúme, me queimava a ponto de loucura Todos os dias vinha um falso amigo Esta noite paguei-me bebida Quase louco a andar eu saía Era tarde, ela estava perdida Cinco anos saudosos passaram Sem nos ver parecia o fim Pros amigos eu falava nela Pros boêmios ela falava em mim O destino é muito caprichoso Reuniu nós em outra cidade Minha rosa toda desfoliada E já tinha vinte anos de idade Se abraçamos com todas as forças Os boêmios de inveja falavam Se escondemos pra ninguém nos ver O passado nós dois recordávamos Quando a noite chegava a seu fim Outra vez ela disse meu bem Querido me leva contigo Como tu não pude achar ninguém Fui andando sozinho sem ela A pensar indeciso fiquei Que vergonha ela já foi de outros Ainda amava mas não a levei Mais dois anos sem saber notícia Onde a triste notícia chegou Num desastre de carro na estrada Minha rosa pra sempre tombou E agora o que resta fazer Vou na igreja rezar para ti Vou na canva levar-te umas flores Vou cantar a canção que escrevi Meu Deus Pai eterno, divino Dá perdão pra mais um pecador Nos seus braços bondoso receba Lá no céu a rosa, meu amor Eu sou gaúcho e venho lá de fora Reconhecido como trovador Tenho um violão que nos meus braços chora Pra fazer versos não peço favor O rei do mundo me deu um presente Cristo Senhor que no céu está vivendo Esta ideia pra ser inteligente Com meus versinhos vou me defendendo Esta ideia pra ser inteligente Com meus versinhos vou me defendendo Se não fosse os meus versos Eu andava duro como barra de gelo Eu sou sincero e não escondo jogo Vejo mulher vou chegando pra perto Por uma China me atiro no fogo Falo com jeito pra ver se dá certo Sou cobra verde marco aonde passo Diz que eu sou neto da cobra coral China bonita que eu mordei no braço Morri de velha com o meu sinal China bonita que eu mordei no braço Morri de velha com o meu sinal Mata eu não mato Mas deixo a marca pra toda a vida Sou bom amigo mas vivo sozinho Vivo rolando porque sou redondo Só de mulher que eu aceito carinho Gosto de mel mas não sou marimbondo Eu não nasci de gêmeo com ninguém Vivo solito meu destino quer Se me encontrar por aí com alguém Pode notar que é uma linda mulher Se me encontrar por aí com alguém Pode notar que é uma linda mulher Muito trouxa Só carrega o que é bom De uma mulher foi que eu nasci no mundo E pra mulher no mundo viverei Tem compromisso eu fujo num segundo Eu sou peitudo mas nunca risquei Mulher casada me cheira de fundo Moça menor tem cheiro de cadeia Com moça livre eu entro no assunto Bom é viúva pra invitar peleia Com moça livre eu entro no assunto Bom é viúva pra invitar peleia O falecido pode puxar nos pés Mas não tem importância Desafio do arremate Topa, Nelly Terezinha? Mas é claro, eu dou um boi pra não entrar Mas depois que eu entro Eu dou a tropa inteirinha pra não sair Rala puxa Casei com uma moça gorda Com cem quilos de gordura Dizem que tu fez sabão Da pobre da criatura Tô querendo me casar Pra ser uma moça feliz Pra depois fazer linguiça Da pança do infeliz Eu não posso ouvir mais Estas línguas de tramela Dizem que tu deu o bolo Na mulher do Zé Pinguela Tô disposta a namorar Um moço da prefeitura Dizem que ele não te quer Terninha de saracura Tô namorando uma moça Olhos pretos de veludo Dizem que ela não te quer Naniquinho barrigudo Para ver meu namorado No alto do morro eu subo Ele de lá diz assim Quanto osso pra tudo Quero uma moça bem alta Pra ser o meu amorzinho Pra te dar um beijo nela Tem que subir num banquinho Se eu resolver me casar Moço baixinho é meu fraco Pra te dar um beijo nele Tem que descer num buraco Dona Mery Teresinha Que que é seu Teixeirinha É melhor nós cala a boca Cala a tua, eu calo a minha Aplausos Aplausos Na sombra do arvorelo Eu descansava um pouquinho No alto da laranjeira Cantava um passarinho Cantava por despedida Tá onde fez o seu ninho O vento também chorava Balanceando o galinho Adeus arvore do lindo Onde aprendi a cantar Ele dizia chorando Para nunca mais voltar Ele pediu-me um favor Eu tive que adivinhar Sabendo que ia morrer Pediu pra eu lhe enterrar Na ânsia triste da morte Ele cantou sem enredo Queria que ele enterrasse Na sombra do arvorelo Ali nasceu o passarinho Cantou um dia bem cedo Com ele também morria Do seu amor Do seu amor um segredo Passar ao meu passarinho Responda ao que aconteceu Ele não disse mais nada Bateu as asas e morreu O seu corpinho sem vida Lá do galhinho desceu Enterrei o passarinho No lugar onde nasceu Hoje no mesmo arvorelo Me sento ali tão sozinho Olho para a laranjeira Tão triste só resta o ninho O arvoredo em silêncio Com a falta do passarinho Que morreu, levou consigo Saudades do seu benzinho Entao Um Uma 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 Bem-vindo à madrugada como é triste Lá vou eu perambulando pela rua Sou um vulto sem destino a caminhar Companheiro da querida imagem sua Você dorme nesta hora, eu sei que dorme E não sabe que me encontro tão sozinho Relembrando o passado tão feliz Quando era todo o meu o seu carinho Eu queria nesta hora estar juntinho Nos seus braços a chorar no seu ouvido Escutar dos seus lábios sono santo Fica sempre aqui comigo, amor querido Como é triste esta triste madrugada Acordado estou sonhando com você Minha bela e querida namorada Não quer mais o meu amor, não sei porquê Se eu morresse nesta triste madrugada Seria tão alegre para mim Eu deixava de sofrer por teu amor Minha mágoa, minha dor teria fim Lá na cama onde eu ia reposar Você talvez levaria-me uma flor E a meu nome escrito na Santa Cruz Este infeliz aqui morreu por seu amor Música Aquela rosa que você me deu Naquele dia que eu lhe encontrei Me faz agora procurar você Pra lhe dizer que com você sonhei Com o calor a rosa murchou O seu perfume desapareceu Ficou somente a sua lembrança E uma esperança aqui no meio meu Aquela rosa que você me deu Naquele dia que eu lhe encontrei Me faz agora procurar você Pra lhe dizer que com você sonhei Com o calor a rosa murchou O seu perfume desapareceu Ficou somente a sua lembrança E uma esperança aqui no peito meu A esperança é casar com você Fazer aquilo que você quiser Se aceitar meu amor eu juro Não olho mais pra outra mulher Consigo eu quero plantar muitas rosas Pra enfeitar nossa noite de amor Caso comigo linda senhorita És mais bonita do que aquela flor Aquela rosa que você me deu Naquele dia que eu lhe encontrei Me faz agora procurar você Pra lhe dizer que com você sonhei Com o calor a rosa murchou O seu perfume desapareceu Ficou somente a sua lembrança E uma esperança E uma esperança aqui no peito meu A esperança é casar com você Fazer aquilo que você quiser Se aceitar meu amor eu juro Não olho mais pra outra mulher Consigo eu quero plantar muitas rosas Pra enfeitar nossa noite de amor Caso comigo linda senhorita És mais bonita do que aquela flor Eu acho que vocês nunca viram Mas vamos ver agora os dois cobras do desafio Vamos dele Terezinha Mostra se tu trova bem Vinte com trinta é cinquenta Com mais cinquenta são cem E eu hoje vou te mostrar O veneno que a cobra tem Tu hoje vai me mostrar O veneno que a cobra tem Não te atravessa na linha Que tu não vira o meu trem Cobra de jardim zoológico Dorme e não morde ninguém Dorme e não morde ninguém Eu te mostro a dentadura Eu desço no teu pescoço Me enrolo em tua cintura Te mordo e deixo o veneno E não tem doutor que te cura Não tem doutor que me cura Vai te enrolar na macega Se não te matar eu corro Se eu correr tu não me pega Eu não vou andar aí O bicho quando quer chumbo Começa a fazer manobra Eu passo a mão num corrente Quebro a cabeça da cobra Quebro a cabeça da cobra Na mordida eu sou o tal Vou morder no teu pezinho Meu veneno é divinal Depois tu diz teixeirinha É um cobrinha legal É um cobrinha legal No bico do meu sapato Será o pé do cabrito Quanto mais gato mais rato Queimo guampa no terreiro E a cobra se vai ao mato E a cobra se vai ao mato Não adianta simpatia Eu fico em roda de ti E vou te morder, guria Eu te mordendo uma vez Tu vai querer todo dia Tu vai querer todo dia Credo em cruz com a mão direita A cobra tá me tentando Eu vou passar a receita Quem gosta de engolir cobra Eu compadre Gil do Freita Eu compadre Gil do Freita É capaz de me engolir Entro na barriga dele Dou um jeito de sair E o povo vai dar risada E volto pra perto de ti Volta pra perto de mim A cobra é mesmo danada Eu acho que vou deixar Ela me dá uma tentada Mas olha se eu não gostar Eu vou te dar uma sarrafada Vai me dar uma sarrafada Já não sirvo mais de estorvo Ela deixou eu morder Aqui na frente do povo Depois corre atrás de mim E pede pra morder de novo Os dois cobra vão embora Se casar na capelinha Passar a lua de mel No hotel cachoeirinha Só vamos voltar aqui Pra batizar as cobrinhas Tem alguém me criticando Mal do meu nome falando Sem eu estar prejudicando Sigo meu caminho honrado De certo inveja o meu braço Ou o meu peito de aço Ou estes versos que eu faço Muito simples e bem leimado Tens a boca de cuica Quanto mais tu me critica Mais pra trás tu ainda fica Quem fala mal faz pecado A cópia da minha vida Devia ser preferida Pra tua língua comprida Que não praticas o bem Segueria o meu caminho Segueria o meu caminho Sem maldade Sem espinho Teria Deus mais pertinho Como eu e outros tem Graças a Deus mal não fiz A Bíblia sagrada diz Quem quiser ser mais feliz Quem quiser ser mais feliz Não faça mal a ninguém Tu vive batendo papo Com esta boca de um sapo Dentro uma língua de trapo Criticando o verso meu Desmagoa do meu cartaz O que eu faço Tu não faz Vou te deixando pra trás Com o dom que Deus me deu Meus fãs têm muita moral Minhas fãs não têm igual Não foi pra fazer o mal Que Teixeirinha nasceu Me prepara, compadre Gilo Que eu vou chutar no teu bolo de novo Eu estes dias fui dar uma volta Andava na margem do rio Taguari Fiquei sabendo que o rio com o padre Gilo de Freita andava por ali Tava comendo uma cascavel Prima e irmã da cobra sucuri Vinha ser neto da cobra jiboia O meu compadre custando engolir Quando a cobra desceu na barriga Ele deu um grito e eu tive que rir Que cara feia ele fez Eu perguntei por que que ele gritou Naquela hora em que a cobra desceu Ele esticou a barriga pra frente Deu um gemido e depois se colheu A cascavel pulava na barriga A cascavel pulava na barriga No seu imbigo por dentro mordeu Botou a mão pra cobra não sair Deitou no chão rindo adormeceu Fiquei olhando por todos os lados E a cobra velha não apareceu Ele só roncava satisfeito Ele dormindo e sonhando com a cobra Quando acordou me deu um arrepio Pegou o facão e veio contra mim Corrou peitudo eu me joguei no rio Fui da risada lá do outro lado Da cascavel que o compadre engoliu Cê foi cantando baile de respeito De mais respeito cantei ele ouviu E o sentimento que eu trago comigo É não poder ver onde a cobra saiu A barriga do meu compadre parece cemitério de cobra Compadre Gildo de Freita me disse Pra eu me virar numa cobra comprida Pra engolir ele com espora e tudo Ver que a esperança parada é perdida Eu vou ficar no mundo pra semente Comigo fica dez mulher querida Fazendo letra de todas as cobras Que por ti todas já foram engolida Não adianta mudar teu destino Tu vai comer cobra toda tua vida Tu não é bruxo pra te escapar, tu vale Adeus querida esta noite eu me despeço Estou cansado de viver pro seu amor Eu arranjei outra mulher pra minha vida E vou viver para esta nova flor Eu estou louco apaixonado pela outra Sou obrigado a lhe causar tamanha dor Foi meu querido Foi meu querido Combo a nova ilusão Diga pra ela se gelar como eu gelei Lhe dar carinho, puro amor igual ao meu Pra ser feliz por de sempre eu rezarei Se por acaso um dia ela te maltratar Sou sempre tua que eu te esperarei Não adianta querida chorar por mim Não adianta querida chorar por mim Vou com a outra conhecer novo prazer Abraça ela beijar nem sei o que E se não ir de dor poderei morrer Tenha paciência me perdoe Tenha paciência me perdoe mas eu vou E por favor procure a me esquecer Não meu querido desresceres eu não posso Porque eu não tenho ambição por mais ninguém Mulher honrada ama um até a morte Embora perca o seu amor pra outro alguém Vai querido com aquela aventureira Que está roubando quem eu quero tanto bem Deus lhe pague por todo o bem que me queres Mas eu não posso me furtar da tentação Eu quero aquela que me mata de desejo Vou construir outro lar outra ilusão Se é pecado o que faço não importa Só levo pena de partir seu coração Sim vai deixar meu coração despedaçado Mas vai com ela que te dá mais alegria Eu sofrerei por nós dois aqui sozinha Quanta tristeza sem a sua companhia O nosso filho que está para nascer O nosso filho que está para nascer Vou pôr seu nome pra chamar todos os dias Diga querida Diga querida outra vez se é verdade E agora em diante outra mulher pra mim morreu Quero contigo esperar ansiosamente O nosso filho que terá o nome meu Já esqueci a aventureira para sempre Não chores mais agora sou sempre teu Vamos meu bem viver em paz por toda a vida No nosso ninho mais carinho e mais calor Aquela falsa aventureira não consegue Destruir mais a união do nosso amor Sirva de exemplo para outros por aí Por uma falsa deixa um anjo encantador Adeus, adeus, nossa branca Rainha de toda flor Queridinho eu vou partir Contrariando a minha dor Volto pra casar contigo Tu me espera meu amor Eu te espero meu amor Me diga o que vai fazer O meu coração é teu Sem ti não posso viver Um dia longe de ti Eu sou capaz de morrer Não te atormentes meu bem O cruel destino quis Que eu fosse um pobre sem nada Sem fortuna um infeliz Vou ver se melhoro a vida Pra vim fazer-te feliz Para me fazer feliz Não podes partir Não podes partir assim Eu vou morrer de saudades Meu amor não te esqueço Querido não vai embora Nosso amor é uma riqueza Dinheiro vem outra hora Dois corações que se ama É onde a riqueza É onde a riqueza mora E a riqueza É onde a riqueza mora 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 A violência do paredão Tinha um cavalo Tinha um cavalo Tordilho negro Foi mal domado Ficou redomão E este gaúcho Dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava o Tordilho negro De presente Pra quem mudasse Sem cair no chão Eu fui criado Na lida de campo Não acredito Em assombração Fui na estância Topar o desafio Correu boato Na população Foi num domingo Clareava o dia Puxei o pingo E o povo reuniu Joguei os trastes No lombo do taura Murchou a orelha Teve um arrepio Botei a ponta Da bota no estribo Alguns gaiado Por perto sorriu Ainda disse Comigo era oito Que molhou a perna Montou e caiu Saltei no lombo E gritei pro povo Este será o último desafio Tordilho negro Berrava na espora Por vinte horas Ninguém mais nos viu Mais de uma légua O bingo corcoveou O bingo corcoveou Manchou de sangue A espora prateada Anoiteceu o povo Pelo campo Procuravam morto Pela invernada Compraram vela Fizeram caixão A minha alma Estava encomendada A meia-noite Mãe de mil pessoa Desistiu da busca Desacurçoada Daqui a pouco Ouvir um tropel Olhar o campo Noite luarada Eu vinha vindo No tornilho negro Feliz saboreando Uma marcha trateada Olhei a perna Na frente do povo Deixei as redes Arrastar no capim Lavado em suor O tornilho negro Ficou pastando Em roda de mim Tinha uma prenda No meio do povo Muito gaúcha E eu falei assim Vem aprovar a marcha Do tornilho Faça o favor E monte de cilim Andou no bingo Mais de meia hora Deu-me uma rosa Lá do seu jardim Levei pra casa O meu tornilho negro Mais uma história Que chega no fim Lá do seu jardim E eu falei assim Que chega no fim Daqui a pouco Que chega no fim Obrigado.